Muito delicado. A Moseca já é bem grandinho, ele pode se cuidar fácil. Não, é verdade. É sério, essa obra que ele se meteu, o casamento dele não vai bem, enfim, o mundo tá trabalhando, sabe? Mais um motivo pra viajar. E fugir os problemas? Não, deixar os problemas pra trás. Você tem direito de ser feliz, velho. O mundo não está de pé porque você está de vigília. Você tem que correr atrás da sua felicidade. Por que você está insistindo tanto? Não sei porquê.